Adubo orgânico Bokashi Forte, nutrição natural para orquídeas saudáveis, transforme o cuidado das suas orquídeas com o adubo orgânico Bokashi da renomada marca Forte, desenvolvido com uma combinação exclusiva de ingredientes naturais, como palha de arroz, melaço de cana, de açúcar e compostos orgânicos. Ele fornece uma nutrição equilibrada para um crescimento exuberante das suas plantas. Além de promover um florescimento abundante e prolongado, o adubo orgânico Bokashi Forte também melhora a estrutura do solo, aumenta a resistência das plantas contra doenças e estresses ambientais, proporcionando um ambiente favorável para o desenvolvimento saudável das suas orquídeas. Com instruções simples de aplicação, garantimos um cuidado natural e sustentável para suas orquídeas. Não perca mais tempo e experimente agora mesmo o adubo orgânico Bokashi Forte, o segredo para um jardim repleto de plantas saudáveis e belas. Entre em contato pelo WhatsApp, que está aí na tela, e compre em nosso site, entregamos no Brasil todo. Contato pelo WhatsApp, que está aí na tela, e compre em nosso site, entregamos no Brasil todo.